E aí, gente, tem uma coisinha que tá aqui, ó, mas eu não vou mostrar ainda. Se inscreve primeiro no canal se não é inscrita, já curte esse vídeo, combinado? E aí a gente descobre juntas o que tem aqui, beleza? Meu nome é Sarah Steyer, sejam bem-vindas ao meu canal, um lugar especial pra eu mostrar as minhas coisinhas handmade, artesanato, fios, tricô, crochê e tudo mais que for manual, beleza? Agora vamos descobrir o que será que veio nesse recebido aqui e fica até o final que eu vou precisar do teu comentário, porque eu preciso tomar uma decisão importante quanto ao que tem nessa caixa, combinado? Vem comigo! Bom, gente, vamos daqui, já abri a caixa pra não aparecer o endereço ali, tá bom? E olha isso! Já vou mostrar em detalhes, tá? Novelo 1, novelo 2, deixa eu ver o que mais aqui. Chazinho, adoro um chazinho e balinhas pra adoçar a vida, né, gente? Muito, muito bom! Vamos ao que interessa. Olha isso, gente! Olha isso! Ai, vou ter que tirar do pacote pra mostrar. Vamos lá! Isso aqui são novelos da Novelando, da Cláudia, novelos artesanais. Gente, olha o que são essas cores. Essa aqui, né, vocês nem sabem porque que escolhi, porque são as cores da minha identidade visual, né? Então, não poderia deixar de fora. Então, aqui tá marcado, ó. São quatro cabos, certo? Aqui tem as outras opções que a gente pode ter. A cor, número da cor, 1.200 metros e o peso. Esse fio aqui, ele é 50% algodão e 50% acrílico, certo? Tex de 268. A Cláudia faz o tamanho do novelo que vocês quiserem. Então, ali, a partir dos mil metros, vocês escolham se vocês querem maior ou menor. Porque, por exemplo, às vezes vocês querem fazer uma peça muito grande e teria que juntar mais de um novelo e não fica o mesmo degradê, né? Então, essa coisa de fazer mais personalizado fica bem bacana. Vamos comparar com esse aqui, olha só. Também quatro cabos, mas esse aqui tem um adicional, que tem um... Olha isso, olha isso. Lurex Pink. O que é isso? Brilho, gente. Temos brilho ali. Vamos abrir pra mostrar pra vocês, né? Então, assim, ó. Esse aqui também é 1.200 metros, porque é pro projeto. Né? Que eu vou fazer. Mas vocês podem escolher a metragem. Agora, deixa eu... Enquanto eu abro aqui, deixa eu dizer pra vocês quantas cores tem no catálogo da Cláudia. Vocês sabem quantas? Chutem quantas aí. 500 opções de cores, gente. E até mais de 500, porque vocês podem ainda fazer alguma troca. É muita cor. Gente, vocês estão vendo o brilho? Olha ali o brilho. Olha que amor pra gente puxar. Olha o fio do meio. Que fofo. Gente, essa cor tá maravilhosa. Olha o fiozinho brilho aqui, ó. O fio brilho é um extra, além dos quatro cabos, tá? Então, tá aqui, ó. Ó, ele tem os quatro cabos e mais o adicional do brilho, tá? Então, ele não perde a espessura, certo? Vamos abrir esse outro aqui. E aí, gente, é o seguinte. Vou fazer aqui pro canal um tutorial gratuito de um chale, tá, gente? Chale, sim. Vocês amam tanto, gostam tanto que eu poste chale. Vou fazer um chale gratuito pra vocês. Combinado? Com uma dessas duas maravilhas aqui. Gente, olha esse aqui. Tá aqui o miolinho também, ó. Olha só. Que maravilhoso. E aí, gente, vocês podem, por exemplo, Ah, eu quero essa cor aqui, gostei dessa cor, mas eu não quero começar pelo miolo verde. Eu quero começar pelo miolo rosa. A Cláudia tem uma outra opção de novelo que é invertido. Que o miolo é rosa e que a lateral é verde. Que a gente sabe que é melhor a gente trabalhar com o fio do miolo do que o fio da borda, né? Então, tem opção, sim. Mesma coisa esse aqui. Gente, aqui dá pra ver melhor o degradê do amarelo. Demais. Demais. E a vantagem também desse anovelamento artesanal É que vocês sabem que trabalhar com esses quatro cabos, às vezes, acontece... Eu já peguei em novelos industriais Que um desse cabinho aqui fica mais puxado que os outros E ele começa a ficar assim, ó. Ele não fica uniforme, sabe? Então, normalmente, em fios artesanais, assim, o fio acaba ficando mais uniforme, né? Gente, eu tô chocada com esse brilho aqui. Olha isso. Agora, o que que nós temos? A difícil tarefa de escolher qual cor que vai ser esse chale que eu vou fazer pra vocês. Quem vai me dizer isso? Vocês. Obviamente. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário desse vídeo Qual cor que vocês querem que eu faça esse chale. Beleza? Se vocês querem o rosa com brilho Se vocês querem o roxo com o amarelo. Beleza? Preciso do comentário de vocês aqui Ó, aqui dá pra ver melhor o brilho, ó. Pra eu já começar Já tenho uns desenhos do ponto que eu quero Mas aí eu já começo a visualizar ele na cor Eu acho que fica bacana também visualizar Na cor antes de escolher os próximos pontos E ver como é que vai ficar. Certo, gente? Então é o seguinte, ó Eu vou deixar na descrição do vídeo O perfil da Cláudia, tá? Igual tá aqui, ó Pera aí Ó, no Instagram e no Facebook Novelando Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo Beleza? E o atendimento dela é via WhatsApp Então dentro desses dois perfis Vocês acessam o número do WhatsApp E ela vai enviar pra vocês A cartela de cores As opções Vai passar pra vocês como funciona Quais são os valores O que que vocês podem escolher, certo? Como é que são as escolhas das medidas Mas é tudo bem personalizado, tá? Gente, vocês vão pirar com as cores Pirar com as cores Porque é cor pra caramba Certo? Então, já tô pensando no que que eu vou fazer aqui E preciso Esse aqui, pra quem quiser saber, ó Esse aqui eu olhei a 129, né? Esse aqui é a 123, ó É, aqui tem o brilho Então assim, ó Já sigam o perfil dela Já se organizem aí Quem quiser fazer um chale junto comigo Eu vou usar um novelo de 1.200 metros Então quem quiser deixar preparado já um novelo de 1.200 metros aí Enquanto eu tô produzindo a receita Quando eu lançar o vídeo Já vai ter novelinho pra poder fazer O que que vocês acham? E vamos tecer esse chale juntas? Então deixa aqui nos comentários Qual das duas cores Vocês preferem Pra eu fazer um chale Exclusivo pro pessoal aqui Do canal Certo, gente? Então deixa os comentários aqui Se vocês tiverem alguma outra sugestão também de projeto Pode deixar anotado E entrem em contato comigo sempre que precisarem Beleza? Ah, eu tô louca pra saber o que que vocês vão escolher Um beijão E até a próxima E até a próxima